E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Bombinhas, na Praia da Conceição, uma praia famosa aqui de Bombinhas. Olha, pessoal, olha essa praia maravilhosa, gigante. Está lotada, como vocês estão vendo, né, pessoal? E a gente descobriu, pessoal, que aqui embaixo, depois dessa pedra gigante que tem aqui na frente, tem uma piscina natural ali. A gente vai ir ali pra ver se a gente consegue chegar nela. Tem o acesso, né? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever e seguir a gente nas redes sociais. Partiu. Bora. Agora eu não sei se vai por aqui. É, vamos lá perguntar. Qual que é a nossa ideia se perguntando? Os caras vão de stand-up, tá ligado? Acho que ali vai na casa direto, vamos até lá em cima pra ver. A gente tá ali, né? Quem falou de estacionamento? Quem falou de estacionamento? Bom dia! Bom dia! Esse aqui vai pra piscina natural? Sai lá nas pedrinhas, lá embaixo lá? Não, aqui sai nessa pedra aqui em cima, que é pra bater umas fotos aqui. E a piscina natural, já posso lá? Já, já. Dá pra ir por onde? Ali por baixo da... Ah, é por baixo? É aqui, cara, mas é tipo quente, eu tenho medo de cobras, tá ligado? É? É, tem umas cabra venenosa. Ia. Ele não aconselhe pela trilha. Tem que pela água. Até dá, tá ali, amassadinho, chega lá. Mas a água, a água... Não, não, pô. É? Ah, então tá suave, pô. Não, não, tá entendo. Agora eu sugiro ir ali pra ter umas fotos. Vamos ali, pega tudo ali. Beleza, valeu. Valeu. Fechou, brigadão. Valeu. Perguntamos a informação ali pro local aí, ó. Tem uma trilha que vai lá na piscina, só que ele falou que tem cobra. Então a gente, não sei se a gente vai pro lado. Dá pra ir pela praia mesmo, por baixo ali. Aqui em cima tem uma pedra que dá pra te dar uma foto. Então a gente vai nessa pedra primeiro. Vamos ali. É um top, hein, homem? Foi? Tem que fazer um parkour aqui pra você ver. Nossa, aqui é top demais, ó. Ah, galera indo lá. Ó, pessoal. Tá aqui de cima. Dá pra ver certinho a trilha que tem que fazer pra ir lá nas piscinas natural, ó. Tá vendo? Então não é conselhado ir pelo mato. Então, ó, tá vendo? Pensamos que ia ser perigoso passar lá embaixo, mas é bem, 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 bem... Bem tranquilo. Bem tranquilo o lugar. Pessoal, olha aqui, em cima dessa pedra, que é aqui pelo lado, tem uma visão da praia inteira. Então, ó, ó, lá. O que é isso? E aí, gente, aqui do lado da baia se inicia a trilha que vai até as piscinas naturais. Aí tem uns caminhos, tem uns caminhos pela máscara. O que é isso? 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 O que é isso?